Boa tarde a todos. Obrigado pela presença no segundo dia do Falk. Estou aqui com dois grandes amigos, dois grandes profissionais, o Francisco e o Renan Fabrício. E aí, galera? E aí, gente? É um bate-papo, tá, pessoal? A gente vai ficar escupindo, cada um vai estar escupindo. Só que não tem como eu, a gente tentou procurar, eu e o Renan estava tentando procurar alguma ferramenta que pudesse os três compartilharem. Mas a gente acabou não encontrando. Aí eu falei assim, não, deixa esse aqui mesmo e a gente vai revisando. A gente pode, sei lá, cada dez, quinze minutos, cada um vai compartilhando a noção do que está fazendo. E aí, tem mais um bate-papo mesmo para vocês entenderem como funciona essa partidura. Eu acabei separando esse concept. Fui no Arquiteixo mesmo agora, tá, pessoal? Falando de concept em vários concepts na internet, vocês podem usar o desenho de vocês, né? Eu acho que talvez o Renan e o Fabrício podem falar um pouquinho depois sobre isso. E focar também é algo que vocês queiram trabalhar, né? Então, se você quer fazer uma coisa meio cartoon, apesar que o Renan tem um estilo... Ele tem estilizar, tem realismo também. Mas ele escolheu um personagem cartoon, mas é mais para um bate-papo. Eu escolhi esse aqui. Mas você tem que focar pensando no post-fall de vocês. Se vocês querem trabalhar, tipo, ah... Esses jogos estão sendo muito, tipo, Genshin Impact, que é uma coisa meio anime. Então, façam um personagem no estilo anime. E tem vários concept chats que vocês podem encontrar na internet para seguir. Ou façam um de vocês, ou seguem esses concept chats. Lembrando... Vocês, por favor, tem que dar crédito ao concept chat, à pessoa. Por favor, eu fiz esse concept aqui. Você tem que ir lá postar e tem que escrever lá que o concept é baseado na arte dessas... Zice. Ana Viana aqui, né? Da mesma forma desse concept chat. Vocês podem até não postar, mas eu indico muito para vocês comentários sempre. Até para dar crédito à pessoa. Principalmente, se vocês venderem algum modelo, cara, primeiro vocês tem que entrar em contato com o concept chat. Vocês não podem vender algum 3D, tipo, essa imagem aqui. E começar a sair ganhando dinheiro com 3D com essa imagem. Não. Isso é proibido. Eu tenho que entrar em contato primeiro com o profissional que desenhou, né? Fez o concept desse personagem aqui. Para depois começar a vender. E aí tem que ter... Cara, vai ter todo um contrato, tá pessoal? Mas com o portfólio, vocês não vão se preocupar com isso. É mais só dar crédito mesmo. Isso aí é fato. Postou lá no Artstation ou qualquer outro lugar. Gabi Henze. E coloca lá a... Dar o discrédito ao artista. E lembrando, como falei, pensa muito no seu portfólio, né? As empresas que entram em contato aí... Porque assim, ultimamente tem falado bastante com o Renan. As empresas que entram em contato com ele é pelo estilo dele. Tá? O Renan, talvez você pode falar alguma coisa sobre isso, né, Renan? Então tentem focar nisso, né? Não tenta tipo misturar anime com cartoon, com realismo. Tem que focar. Primeiro, cada um deles é um mundo gigante. O design, no estilo mais cartoonês, é um mundo gigante. Realismo é outro mundo gigante, né? Você vai ter que se preocupar com vários fatores, né? Sim. Eu posso citar alguns artistas que fazem muito... Segue muito o estilo mais cartoonês. Pedro Conte. Ele não trabalha com games, mas... Olha o estilo dele. O estilo dele é super cartoonês, né? É a toa que ele trabalhou na Disney. E o último projeto dele foi o clipe lá da... Kate Perry. Olha o estilo dele. É verdade. O estilo dele é muito legal. Ele e o Vito Hugo, né? Sim. É tanto que é bem parecido, né? Tem algumas coisas similares, né? Por ser cartoon. Ele também trabalha na Disney. Tem uma coisa mais realista, né? Como que é o nome daquele diretor de arte do Uncharted? Aquele chinês. Esqueci o nome dele. O... É o... É o... O lead? O Frank Zeng? É o Frank Zeng. Obrigado, hein? Frank Zeng. Olha como é o estilo dele. O estilo desse cara aqui... Deixa eu jogar aqui pra outra janela. É muito... Não sei se é com Z... É esse aqui, ó. Frank Zeng. É esse daí. Frank Zeng. É esse aqui. Ah, vai. Eu acho que ele deve ter feito algum curso e marcou ele. Ah, sim. Deixa eu escrever como é o Frank Zeng. É Tzeng. É Tzeng. É esse cara aqui. É esse primeiro aí, né? É. Não é à toa que o cara tá... Ele é o líder principal de modelagem do Jovan Tchaterin, The Last of Us. O crédito inicial já apareceu no dele. É o crédito final que vai aparecer nos outros artistas. Mas esse aqui já aparece no crédito inicial. Olha o realismo que ele consegue. Tem alguma coisa de cartão aqui? Tem um só. O resto é realista. Tá? E aí é que negócio. É focar. E vamos esculpir, né? Separa esse concept cada um... Frank Zeng. Não sei se o Francis já separou um concept pra ficar esculpindo. Cara, eu tô pegando referência agora que ontem eu fiz assim uns 5 minutinhos no sketch de o que eu ia modelar hoje. Ah, legal. Tem bastante a ver com caranguejo. Eu tô pegando as referências de caranguejo aqui. Ah, legal. Se vocês quiserem compartilhar, só fala, sabe? Compartilhar aqui e aí... Pra compartilhar. O Renan já sabe onde compartilhar, tá, Francisco? Mas é aqui nesse botão aqui, Francisco. Compartilhar conteúdo. Você vai clicar aqui, compartilhar, aplicativo e ativar tela. Vai aparecer uma janela, você escolhe a tela e tem... Se vocês quiserem compartilhar o áudio, eu acho que não precisa, mas se você quiser, tem lá um botão lá, compartilhar áudio também. Tá bom? Show. Eu posso compartilhar aqui e já mostrar o que eu tô começando aqui a fazer. Sim, sim. Fique à vontade, né? Tá. Eu vou falando um pouquinho. Ah, sim. O Renan falou ali, se for descobrir, pode causar um grande problema. Ah, tá, tá. Sobre o negócio de concept. É. Tem que sempre dar crédito, né? Deixa o Renan falar. Ah, é, sim. É, é sempre bom você acreditar a pessoa que tá trabalhando e, cara, principalmente é porque as pessoas que fazem o 2D e você faz o 2D dela, ela vai gostar disso. Ela provavelmente vai compartilhar. E aí é uma estratégia muito boa também se você pegar um concept de uma pessoa que já é muito conhecida, compartilhar, ela meio que vai dar uma visibilidade também pro seu trabalho, sabe? Tipo, eu cheguei a fazer um o gusto de um Goblin que era do Alexandre Leone. Ele é brasileiro e aí ele fez um concept e eu fiz a parada e ele compartilhou. Eu acho que vale muito a pena ter esse, essa troca de, essa troca, né? Tipo, alguém faz o concept e você faz o 3D dela, ela vai compartilhar o teu trabalho, você vai tá compartilhando o trabalho da pessoa. E, de fato, pode dar muito ruim se você não acreditar o artista e a pessoa também ficar com raiva disso, algo do tipo. Então é sempre bom, né? Não acreditar as pessoas. Não, aconteceu esses dias. Foi até com dois chineses. O cara no 3D fez um artista de 2D chinês ou coreano. Muito famoso o cara. O cara é muito famoso. O trabalho do cara é sensacional, o cara trabalha pra Marvel. E simplesmente o cara no 3D não compartilhou. Aí o cara no 2D postou, marcou o cara. Esse cara aqui não me acreditou. Cara, deu muito problema pro cara. Dá muita dor de cabeça. A sua prática é tu pedir assim, ah, posso fazer o modelo em 3D? É muito difícil tu receber ou não, cara. É verdade. Exatamente por isso que as pessoas gostam de quando você tá fazendo uma interpretação, um modelo, um modelo delas, né? Não precisa ter bem agora, então. Ah, desculpa. Não, não. Mas é isso. Então, esse personagem que eu tô fazendo é de um artista brasileiro, também é o Paulo. Eu botei até aqui o Instagram dele, se vocês quiserem seguir. Eu peguei esse conceito também mais pra tentar fazer algo um pouco diferente do que o Renato vai fazer. Mostrar também técnicas diferentes de começar o personagem, né? Principalmente o estilizado, né? Nesse estilizado aqui, o que eu vou colocar aqui são os shapes principais dele, né? Então, eu vou meio que usando essa geometria aqui, básica. Tipo, de bola, cilindro, quadrado, coisas desse tipo. E a partir daí eu vou montando a proporção do personagem. Tipo, quando eu fizer o braço dele aqui, vou pegar esse daqui e meio que já posicionar ele. E aí, se eu quiser também no ZBrush aqui, eu posso tirar essa opacidade um pouquinho aqui e até comparar aqui. Pra saber mais ou menos qual a proporção do personagem. E a minha tela é um pouco maior. Aqui eu uso uma tela, né? No caso, o Renato usa duas. Mas aí eu coloco a referência aqui do lado, pra sempre ficar olhando. E eu uso essa referência aqui pra fazer esses checkups aqui. Aham. Esse é muito bom, né? Ali você colocou ali no Spotlight, né? É, no Spotlight, é. Pra quem me conhece. Eu não sei por onde, qual... Ah, é por aqui. Nessa parte da textura aqui, você canega uma imagem. E depois da... Clique nesse botão aqui, ele vai aparecer. Ele vai aparecer com essa willzinho aqui, o concept. E aí você vai mexendo com ele aqui. E tu pode escalonar, você pode rotacionar. A parte da opacidade, você pode deixar ele transparente, botar ele por cima aqui. É muito prático pra isso. Sempre checando o concept. Pra referência. Muito bacana, muito bacana. Esse negócio do Spotlight do ZBrush é bem interessante. É meio difícil eu acabar usando ele. Vou mostrar depois aqui qual processo que eu faço, né? Ah, legal. Muito bom. Pra projeção também é muito bom. Ah, bom, certinho. Guia de referência, né? Eu até dei uma checada aqui na proporção aqui. Eu vi que tinha uma coisa errada aqui. Mas agora no momento eu não fico muito preocupado em fazer ele todo certinho. Eu vou fazer ele meio que como um todo. E aí depois eu vou meio que consertando um pouquinho cada parte. Essa parte o mais importante é você ter tudo... Como se você estivesse blocando o personagem em tudo e depois você meio que subindo o level de detalhamento dele, né? Começar com detalhamento do personagem, bem no começo do projeto é muito prejudicial. Porque pra depois você consertar fica ruim. Fica pesado, o arquivo fica pesado. E aí você tá detalhando sendo que a forma do personagem ela não tá boa ainda. Então a forma, a silhueta do personagem ela é mais importante do que qualquer outra coisa antes. É a forma primária. É assim. São três etapas, pessoal. A forma primária que é isso que o Renan tá fazendo e falando. Cara, pra mim é o mais importante de todos. De todas essas três etapas. Se você não tiver uma boa silhueta, uma boa forma, essa forma primária, cara, não adianta detalhar. Você pode detalhar o máximo preciso e você ainda vai ter um bom resultado. É o que dá aquele efeito de derretido, né? É importante tu ter os fundamentos, assim, do personagem bem estabelecido. Senão tu fica com aquele personagem meio disforme e com poros, né? É um negócio... É, sim. Muito bem. Até os seres que são pra ser disformes eles tem que ser feitos com intenção. O problema é estar sem estrutura. Sem... Sem... Sem peso, né? Sem as coisas... Exato. Geralmente... Geralmente as pessoas quando estão começando nessa área elas focam muito em detalhe, né? Então essa... Essa é uma das partes mais importantes mesmo do personagem. É... Como a gente fala aí, Renato? É, não, não, eu falei... Eu fiz um Rock Lee, não sei se vocês viram. Mas foi isso, eu falei... Eu mostrei muito nos alunos que eu... Eu me preocupei muito com a fala do Rock Lee, para depois detalhar ele, que é a parte de pose, essas coisas. Eu posso mostrar depois. No caso, eu estou fazendo curupira aqui, eu já fui no automático aqui e coloquei o pé para frente, mas na verdade o pé para trás. Ah, o Francisco, o Fabrício mandou um alô para você, ele falou que é para te chamar de Jesus. Ele falou que é aquele cara que te deu carona ou te dá carona. Sabe quem é? Sabe quem eu estou falando? Fabrício, cara. É, eu estava lá no Fijan. Professor também lá de programação. Ah, sim, pô. Você está na stream agora? Não, está não, ele só falou que é para dar uma olhada para você. Aí sim. Para vocês verem, todo mundo se conhece. É, nessa área, nessa área acontece muito também das empresas, né? Tem que pedir referências de outras empresas também, o que acontece muito em empresas grandes é... Os brasileiros estão trabalhando lá fora, na NautiDog e tal. Se eu não me engano, eu acho que o Glauco, ele tinha começado, ele foi lá para fora começando na NautiDog, né? Depois ele foi lá para Santa Mônica, que faz o God of War. E, pô, agora ele está naquela empresa que faz o PUBG, né? E, pô, com certeza todas essas empresas têm contatos entre eles. Mas eu sei que... Eu sei não, né? Na palestra em si, do Glauco, eu acho, ele comentou que o NautiDog e a Santa Mônica, a Sony Santa Mônica, elas conversam muito. Ah, conta dela. E eu acho que também as empresas, elas conversam, né? Porque tem outro fator importante, que eu acho que é... Né, Tô, que quando você vai para uma empresa, o outro salário é igual. Para manter o salário, sabe? Ah, se o cara for ir, aí vai ter um outro salário. Sim, sim. Eu vou desligar aqui, um dia esse sou eu, Mariano, porque eu acho que é a minha porta aqui, está passando vento. É, era tu mesmo, eu achei que era o Francisco, porque o barulho começou a rolar, o barulho tinha começado a rolar quando o Francisco entrou. Ah, mas não estava escutando não, então, pelo menos era eu, então. Obrigado por avisar, Mariano. Porque eu deixei aberto aqui a porta aqui da varanda, aí entra muito vento. Eu moro no sexto andar, aí venta bastante. Latox. Latox, não fez Latox, não. Seja bem-vindo todo mundo, obrigado pela presença, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas aí para falar sobre o mercado, fique à vontade. Esse processo de 3D é um processo que é muito usado no mercado de games e tanto na animação, no cinema, tá? Esse seria o considerado high-poly, tá, pessoal? O Fernando está fazendo e depois o Francisco provavelmente vai mostrar alguma coisa. Eu também vou mostrar. Eu estou começando bem low-poly, assim, estou só botando as formas iniciais do... Não, tranquilo, tranquilo. Para dar as cascas, viu, bicho? Se quiser compartilhar aí também. É, fica à vontade, se quiser. Ó, aqui na francês. Eu estou fazendo... Eu posso compartilhar aqui. Estou botando para gravar, depois fazer uma time-lapse disso aqui. Ah, legal, sim. Essa é massa. Onde é que vai cair isso aqui? Se você quiser também até compartilhar com os alunos... Eu vou agora, depois do pão. É, aí compartilha comigo e compartilha com eles. Mas essa palestra também está sendo gravada também. Beleza. Vou compartilhar aqui um pouquinho, só mostrar um pouco do processo que eu peguei, então, de... Tá, fica à vontade. Você está tentando compartilhar ainda, né? Já não apareceu muito, não. Deixa eu tirar essa tela aqui. Então, vocês estão conseguindo ver aí, já? Ainda não. Está no... Agora foi, agora foi. Apareceu. Estou começando a colocar a parte meio... Se fosse a parte de cima do... Eu estou usando esse programa aqui chamado PreRef, para botar as referências. É um programa de graça, gratuito. Ele é muito bom, assim, para a gente organizar as referências. Pode fazer com que ele fique sempre em cima da tela. Pode continuar, tipo, desculpindo as coisas aqui na lateral. E ele não sai de cima, você pode mover ele para o lado. Se você tem duas telas, você pode botar ele para o lado. Se você estiver usando o Lightbox, ele sempre fica dentro da... PreRef. Vou botar aqui. Escrevi aqui já. Todo mundo se inscreve. É, é de graça, Mariana. É de graça, é muito bom. A lógica... Tipo, você pode arrastar as imagens da internet diretamente para ele e ela só abre. Tem que tomar cuidado que tu vai começar a fazer, sem querer, tipo, 500 objetos desses. E pode acabar ficando pesado, porque a imagem, ela está, tipo... Ela está aqui, a imagem, né? Ela só é, tipo, um canvas infinito para tu ficar fazendo... Para tu ficar botando coisas. Esse aqui foi o... Doodlezinho que eu fiz ontem. Eu acho que foi, tipo, cinco minutos e aí a minha bateria do iPad acabou. E eu fiquei com isso. Ah, então você vai. Mas já dá para ter uma ideia, né? Tem olhinhos, tem a parte de péssimo, ombro, garra. Depois eu resolvo o que tem aqui no resto. Eu fiz uma pata e aí acabou o resto. Mas bom. Aí... Mas aí eu estou pegando, tipo, esse tipo de ideia, né? Como é que são construídas essas shells. Quais são os segmentos que compõem variação de cor. Eu sei que eu quero que ele seja vermelho e azul. Então eu achei esse caranguejo. Muito provavelmente isso aqui não é um caranguejo. Isso é um... Algo parecido com um caranguejo. Caranguejo é uma coisa muito específica. Outros crustáceos, eles acabaram evoluindo para parecer caranguejos, assim, tipo, independente dos outros. Então é o que eles chamam de crab-like. Então é uma coisa que são parecidas com caranguejos por destino da natureza, assim. Provavelmente eles eram lagostas e eles vão perdendo o rabo. Eles acabam virando esses caranguejos que não são caranguejos, tá? Coisas que tem bastante. E também esse tipo de concept, como tem uma variedade muito grande, é muito difícil de tu errar. Não tem como tu fazer um caranguejo e o pessoal falar assim. Ou siri. Não tem como tu fazer um caranguejo ou um siri e o cara fala. É, mas caranguejo não é assim. Ninguém sabe como é que é um caranguejo. Então, tipo, é uma área de concept muito, muito fácil, né? Tu não fica, tipo... Tu não vai tomar um café e tem um caranguejo tomando um café contigo para tu olhar na cara dele. Então, tem uma margem de erro bem boa, assim, para a interpretação, né? A única coisa difícil é, tipo, achar um caranguejo inteiro. Geralmente eu só acho casquinha de siri no Google. Então, ou papaijo, alguma coisa que vai, tipo, caranguejo na receita. Ou caranguejo... É, pois é. Mas eu acho que eu vou usar mais essa brincadeira aqui. Uma coisa que eu vou tentar fazer logo de cara é já sair colocando as cores. Eu estava pensando em fazer um mapa de cor ontem, antes da bateria do iPad acabar. Mas, assim... Para mim está meio claro o que isso aqui vai virar. Eu só vou começar a traduzir isso. Estou começando com essa parte aqui de cima. Vai até bom pegar aqui. Agora eu vou começar a puxar essas outras coisinhas. Vou botar os olhinhos e as outras peças, as outras placas. Compõem a pele dele e ainda tem essa pele de baixo aqui. Vai ter bastante extract para fazer essas coisinhas de um jeito mais streamlined. Por enquanto é essa. A gente vai começar a deblocagem. E você, Renato? Está em qual situação aí? Você quer ficar mais algum tempinho, Francisco? Não, pode pegar. Eu vou começar a bloquear ele. Blocagem... Mas o pessoal pode pegar no vídeo. Ah, legal. Vou colocar no YouTube, depois eu passo o link. Vou fazer isso aqui. Eu bloqueei aqui alguns elementos, Renato. Hum, olhando. E a gente prossegue, né? É parecido com o processo, né? É que eu comecei fazendo as shapes maiores e tal. É, exatamente. É isso que o pessoal tem que entender, né? São formas primárias, está vendo, pessoal? A gente bloca para ver se as coisas estão funcionando, né? Se está tudo encaixando. Depois está tudo certinho as formas primárias. Aí sim, vocês podem começar a detalhar. São as formas secundárias. Fazer algumas dobrinhas. Aqui tem algumas nuances de músculos, né? Então, fazer esses músculos. Depois disso, vocês começam a fazer as formas teciárias. Que é esses cortes aqui, esses arranhões. Esse sentado de rasgo aqui no pano. Isso é uma forma teciária. Mas a gente está se preocupando muito com formas primárias. É a coisa mais importante da escultura. Sem isso aqui, cara, não adianta a forma teciária chegar aqui e começar a fazer, tipo... Ele fazer power aqui. Você não vai conseguir. E se conseguir, não vai ter uma boa blocagem. Uma boa forma, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas com o que vocês estão trabalhando cada um de vocês atualmente. Ah, legal falar isso. Você quer começar, Renan? Ou posso começar? Pode falar. Pode falar. Pode falar e depois eu falo. Depois o Fernando e depois o Francisco. Pode ser, então? Pode ser, tranquilo. Vou salvar esse aqui. Salve, hein, galera, para caso aconteça alguma coisa. Eu fiz que salvar, gente. É importante isso. Antes de começar a fazer o concert, a primeira coisa que eu fiz foi salvar. É, tem que salvar porque... Isso é tão importante, né, pessoal? Por exemplo, eu já estou no segundo arquivo, cara. Eu sei que vai pesando, mas se vocês não tiveram essa ideia de querer ficar salvando, você pode perder. E outra coisa, uma dica, eu sempre passo para os meus anúncios. Eu nunca salvo por cima porque eu já tive um problema de um arquivo ficar corrompido. Já era, cara. Se você corromper o arquivo, você perde tudo. Então eu prefiro não salvar por cima. É verdade. E tem o autosave também. Às vezes você não quer perder o tempo de salvar, você aperta o 9, que é o botão do autosave. Incrível, cara. E aí você continua. Aí depois você resolve lá. Só para ter certeza. Cara, o Levi fez uma pergunta boa. Prazo do projeto? Depende muito do projeto. Eu acho que o Renan e o Francisco podem falar algumas coisas. Por exemplo, eu fiz um... Eu vou mostrar aqui. Eu vou começar a falar, então. Aí se vocês tiverem dúvidas, eu vou trazendo mais coisas, né. Vou trazer aqui um frio que eu fiz, ó. É até um... Das enfermeiras que eu fiz hoje, né. Que eu mostrei hoje na oficina de Blender, né. Eu fiz essa base mesh no high poly, né. Ó. Tá vendo? Eu fiz oito arquivos. Eu fiz em... Até a data. Eu fiz em dois dias, tá vendo. Na verdade, o Renan até perguntou. Renan, quanto tempo você fez? Na verdade, eu fiz em um dia. Só que eu fui dando um tapinha nos outros dias, tá vendo. Foi do dia 4 até o dia 6. Cara, assim. Eu acho que no geral tem meio... No máximo dois dias. Mas também não é uma coisa grande também, né, galera. Olha o projeto. O projeto era bem simples. Eu vou fechar esse aqui. Vou jogar pra outra janela. Ah, é só esse aqui, ó. Eu até pintei pra ter uma ideia de como tá ficando, tá vendo. Eu gosto de fazer isso. Botar cor é importante, sim. Logo de cara. É, ajuda bastante, né, Francisco. Sim. Apesar que eu pintei lá no Blender mesmo depois. É interessante mandar um polimétrico, mas também é importante ver se a escultura tá se segurando por si só, né. Às vezes a gente tem uma escultura meio horrorosa e a gente compensa na textura. E aí, tipo, pro shot que a gente tá fazendo pode funcionar. Mas se tu vai botar num jogo, o jogo é iluminado dinamicamente. Aí começa a cair, né. Assim, é... Começa a desmanchar a mágica da escultura que tu fez. Pra um ângulo específico. Aí eu fiz essa base match, comecei com uma esfera. Eu gosto muito de começar do Zé, pra tá sempre me forçando a estudar proporção, anatomia, né, design, alguns elementos de design, tipo S, C, né. E eu fiz isso aqui. Tem projeto que eu acabo fazendo mais... Pegando uma base match. Por exemplo, eu peguei esse... Um outro filo, rapidinho, já. Eu acho que eu vou até mandar pro cara. Deixa eu achar aqui. Só que eu usei uma base match. Comecei só a detalhar. Cadê? Aqui, ó. Tô fazendo a Maria, né. Vai imprimir. Aqui, ó. Fiz isso aqui, ó. Só que eu usei uma base match. Uma cabeça. Não, não tá certo. Bom, Mariano. Em produção, é muito difícil tu fazer algo do zero, né. Uhum. Exatamente. Tá bem, tá aí, tá aí, tá aí. Tá mal. Fiquei sem ver. Então, aí, ó. Esse aqui eu fiz ontem. Ontem à tarde, o Levi. Eu vou dar mais um tapinha hoje, aí, ó. Talvez amanhã, falar com o cara. Mas ele mandou as imagens. Mas usei uma base match, que é essa aqui, ó, Levi, ó. Meta vírgula aqui, ó. Usei essa mulher aqui, ó. Você. Essa aqui, ó. Ah, sim. É a base do ZBrush. Eu usei o ZBrush. Mas que negócio, sabe? Tipo, se eu aparece freela dependendo do projeto. Se é uma mulher, por que eu vou modelar um do zero? E como eu queria fazer uma coisa rápida, e tem aquele negócio de... Alguém levantou a mão? Não sei se foi sem querer. Espera aí que eu já falo com você. Se você quiser falar, Alexandre. Ou digita aí no chat. Como é a base de uma mulher e como é um filho... Aí você fecha o negócio. O que negócio? Você pensa, poxa, se é um valor um pouco mais baixo, então faz um projeto mais rápido mesmo. Claro que isso vai ter uma outra dica valiosa. Entendeu? Faz rápido. Mas faz da melhor forma possível para colocar no portfólio. Se não for uma coisa nossa, que ele fez uma coisa mais ou menos, o cliente aceitou, cara, não sei. Aí fica no seu critério. Eu não colocaria se for um trabalho mais ou menos. Então, sempre mesmo assim, se for um valor pequeno, eu faço, tipo assim, como se fosse um projeto que estivesse valendo um milhão. Eu vou lá fazer da melhor forma possível, mesmo com o tempo, com um prazo curto, mas para colocar no portfólio, para postar, para compartilhar. O Renan, ele até mandou um print para mim, ele foi convidado para... Ele vai falar melhor, para postar em uma revista, né, Renan? Depois você fala. Ah, sim. Porque foi tudo encontrado pelo portfólio. Então, tem aquele negócio, é prazo, tempo e valor, mas aí eu acabei usando base, cadê lá? Fechou? Usei uma base, mas nem parece que a base mexe. Parece a base mexe? Não, não. Parece. Lembra, né, Maria? Editei tanto, ó. Não lembra. Não lembra nenhuma, os da base mexe, gente. Não, é verdade. Eu acho que é mais para cumprir prazo, ainda mais se cumprir. Na verdade, de fato, numa produção, se você estiver trabalhando no jogo, eles não querem que você comece de uma bola, né? Porque acontece muito, assim, de a própria empresa ter uma base mexe e te passar e você... E você usar a partir disso. Porque o que acontece? Se cada um produzir um personagem do zero a partir de uma bola, tipo, a qualidade, ela pode acabar saindo diferente. Então, se você tem uma base mexe, você parte do mesmo padrão de qualidade, né? E, às vezes, o estúdio tem um script de rigging que funciona na topologia, né? Sim, da base mexe e aí você, tipo, não pode mexer nela, ela já tem tudo preparado, você só vai... tem um script que eles clicam e aí já fica pronto, assim, a parte de animação facial e tudo mais. É, só... agora foi feita toda nessa ideia, assim. Ah, maneiro. Esse aqui é um... um outro projeto que eu fiz, é um concurso do Fabiano Carlos, acho que vocês conhecem um daqui, que é um cara que trabalha com anime, ele lançou um concurso que quem ganhar vai ganhar um curso. Mas eu não pensei nisso, né? Ah, ganhar. Claro que se eu ganhar, legal, é mais conhecimento pra mim. Nunca tinha feito um personagem de anime completo, para ver lá na Portfólio, acho que é o primeiro mesmo. Eu pensei, puxa, vai ser uma boa oportunidade é aprender, é participar, é network, né? Cara, tem uma galera fera lá com a vida e participando. Fica, ah, quem é essa galera nova? Tem uma galera nova entrando aí que está se tornando. Depois entra lá no grupo lá do Fabiano lá e vejam, que tem realmente muita gente. E eu fiz esse rock ali, eu, eu gostei muito do resultado. Era um mês, é um outro prazo aí, não ganhei nada, era mais pra concurso, mas era um mês pra fazer. E geralmente, se vocês assistirem o canal do Alvo, o Fabiano sempre participa, o Alan Salles, eles sempre falam que é um mês, dois meses, pra pegar uma estátua dessa aqui. Ele deu esse prazo de um mês pra fazer, só que eu fiquei uma semana sem tocar, porque, pra desses trilas, dou aula, enfim, a gente tem várias coisas pra fazer também. Enfim, foi um bom projeto. O pessoal achou que ele é meio gordinho e meio fortinho. Mas era a minha, eu quis deixar ele meio forte, porque eu gosto muito do Rock Lee. Eu até sei que você gosta do Rock Lee, né, Renan? É, sim, eu queria saber disso, eu falei, batalha, fazer, né? Muito tempo atrás, tinha um comentário que tu gostava aí nessa fase aí, que ele luta meio bêbado, né? Estilo de luta. Muito maneiro. Cara, assim, e eu tenho feito um jogo de, a Kaleska Games, a gente vai ter uma palestra amanhã, né, com o Alô, 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 e aí tô tendo essa oportunidade de participar, e aí tô fazendo muitas roupas, né, aqui eu abri aqui algumas roupas pra vocês verem. É o vídeo postando isso no Face, né? Aqui, pra vocês verem, também tem seis arquivos. Ah, eu não mostrei do Rocklin, só voltando aqui do Rocklin rapidinho, pessoal, sobre os arquivos, sobre primeira forma, segunda forma, né? Apesar que eu não fiz terciário, porque eu não quis detalhar o Rocklin, né? eu tento, tá vendo, não passa, post, pode, tá vendo, tudo de 2020, acaba sendo um estudo pra mim, né? Aqui, olha o tanto de arquivos, pessoal, um mês de produção, tá vendo? Eu tento não postar os arquivos um em cima do outro, eu salvo. Então, eu cheguei aqui no Lee 21, é o arquivo do Rocklin parado, isso pra mim é uma boa forma primária, Vocês concordam, o interessante dessa pose com o braço em ar é que o personagem não tá tensionado, então a gente não precisa fazer com que o músculo esteja tensionado, a gente acaba conseguindo fazer uma coisa mais naturalzinha, relaxada. Na hora da rir, só em direitos os braços e abraço. Porque o que acontece é tem um tempo já que quem produz personagens começou a fazer mais esses personagens nessa pose porque ele ele fica com uma cara mais natural, né? Do que tá com o braço todo esticado em T, senão a pose nada é natural, mas geralmente geralmente ainda tem um estúdio que pede pra tu fazer em pose T, eu já peguei uns filhos que era assim. Aí depende muito também se o personagem no Geese of War eles estão sempre com o braço baixado segurando a arma. Então tem muita necessidade de modelar em pose T, entendeu? Se modelar nessa pose aí e a maior parte do tempo ele vai estar segurando o braço ali próximo ao corpo. O que o pessoal tá falando é esse aqui, em vez de você modelar assim de pose, de pose você tá flexionando muito o ombro. Tá vendo? Eu já tenho que modelar aqui a grande dorsal aqui, ó. Claro que ele é magrinho, né? Deve fazer algo mais assim. Assim você tá forçando muito os músculos. Olha o petoral. O chicô, o deltóide, o braço. Assim a gente chama de pose relaxada. Que é mais natural, se não tá funcionando. se você quiser editar o músculo, aí você edita lá no Wigging. Aí já é um outro assunto. Mas geralmente pose é relaxada assim, né? Ou a gente chama de A pose, né? Ou relax pose, né? Tá. E aí depois disso que eu vou fazer nas poses que eu cheguei naquele resultado que vocês viram, né? O André Luiz perguntou um negócio bem legal ali, ó. Olá, sou artista 3D, freelancer. Gostaria de saber sobre o mercado atual. ainda andam pedindo muito Photoshop e Illustrator. Você ia sobre a diferença sobre os dois pra textplay. Cara, Illustrator não é usado pra textura, não. Não games assim 3D. Hoje em dia, se tu tiver que trabalhar com textura, manda um Substance e abassa. O Substance e o Photoshop. É, você pode usar Photoshop e Substance, cara. O mais usado é o Substance. se tu for trabalhar pra jogo, se tu for trabalhar pra filme, provavelmente vão pedir um Mari pra ti. Pra textura. E o Illustrator, cara, é mais design, identidade, jogo 2D. Mas mesmo jogo 2D o pessoal vai usar ainda Photoshop, cara. O Illustrator é mais... Eu não vejo... É, eu sinceramente Illustrator só se o... se o cliente ele tiver talvez procurando que você faça tipo, vetores. Talvez ele quer que você faça logo pra colocar no personagem 3D ou uma placa ou algo indutivo, assim, uma tatuagem, essas coisas. Mas o Illustrator não... Pelo menos na minha experiência, eu vejo assim que quase ninguém pede, assim. Talvez está impedido pra você porque talvez seja uma área que seja mais focada em produto, algo do tipo, assim, que aí você precisa de uma resolução muito boa das letrinhas que vão ter na embalagem, coisa do tipo. Porque o Illustrator ele trabalha com vetor, né? Ele não trabalha com pixel. Então você pode, sei lá, escrever o título, você pode escrever a descrição do nutriente da embalagem e aí quando você exportar, você pode botar em 4K, em 512 e vai estar na mesma resolução porque ele é vetor. Talvez seja essa questão, né? Eles devem pedir Illustrator exatamente pra essas coisas, esse tipo de trabalhinho que você vai fazer e aplicar no 3D. E aí continua o pergunta a mim. Gostaria de saber se quando pede um modelador, vocês estão procurando mais quem sabe fazer de tudo, o rigging, textura, paint e o vmap. O rigging é outra área, cara. geralmente, eu sei que nós três a gente trabalha com 3D, mas geralmente o cara pede um personagem completo. Aí é modelagem, aí faz o high, low, abre malha, o V, e aí faz a textura que a gente faz no substante ou pinta mesmo. O rigging já acaba entrando em outra área. ou eles contratam um profissional de rigging, e aí também, às vezes, o cara também anima, ou o próprio... O sinal é muito bem pago, hein? É, cara, é. Ainda mais, se for uma empresa indie, bem, às vezes o cara faz um pouco de tudo, né? Pois é, a gente vai ter uma palestra com esse cara que desenvolve o jogo Calisca, ele faz tudo, ele modela, ele texturiza, mas é um jogo dele, ele faz rigging, ele faz animação, ele faz tudo, e programa. Mas no dia a dia, cara, é muito difícil. Graças a Deus, está cada vez mais focado. O cara só modela, e aí, no máximo, faz o low-polli e o V, beleza. Porque se o cara, é muito difícil o cara fazer tudo. Aí o pessoal pode... Sim. É, então, nas empresas maiores, assim, não pedem muito rigging para quem é modelador, não. se você for pegar um... Se você for focar em trabalhos mais índios, de pequeno, médio e forte, eu acho que vale a pena você pelo menos saber um pouco, assim. Eu vou participar de uma palestra na quarta-feira, que é o Deathbound, e eu fiz os personagens, e eu também participei da parte do rigging. porque a gente estava fazendo esse jogo para uma empresa pequena, então, eu acho que vale a pena saber, sim. Mas, se você for pegar um trabalho muito grande, eu acho que não esperar que as pessoas prezam para fazer esse tipo de trabalho, que é um adicional, assim, rigging, animação, mas é toda a parte da modelagem do personagem, até a texturização, faz parte do modelador 3D mesmo. Depende muito da área que você quer. Aqui no Brasil, acho que seria uma boa saber pelo menos um pouco de rigging, porque as empresas estão começando a crescer agora, então, vale a pena ter esse know-how, assim. É, com certeza, é bom saber tudo mesmo, com certeza. Mas, aqui no Brasil é o investimento. No Brasil, acontece. É a mais empresa ainda. Aí, o Renan, legal, participem das palestras próximas aí, do Francisco, do Renan, que eles vão falar sobre isso, né? Aí, o Renan participou no jogo do Deathbound, é um jogo muito legal, coloque na lista de desejos, tá, pessoal? Lá na Steam, tá lá. Ah, sim. Valeu. Nada, é um jogo muito legal, tô participando com o Betta. Shameless plug. Ah, é isso. É isso. Shameless plug, aqui no Deathbound, galera. Ah, sim. Total. No caso, eu acho que alguém tinha perguntado lá no começo, também antes de a gente começar para falar um pouco das áreas que tem, né? a gente já comentou aqui as áreas de quem é modelador, de Higgin, que é a pessoa que faz o esqueleto para ser pronto para animação, é um animador, né, também. Tem o concept art que faz a... faz o 2D do personagem, né, faz o conceito do personagem antes da pré-modelagem, né? E tem o que mais aí também? Renato. É a parte de arte? É dessa área em geral de jogos, né? Na área de jogos a gente tem modelador, a gente tem os leads, os leads, sei lá, tech art. Tech art é uma coisa que eu tenho feito bastante e aí a gente tem que mexer às vezes em Higgin, tem que mexer em topologia, tem que definir o padrão de até onde a gente chega, como fazer o que a gente tem para o tech art ele é tipo uma ponte entre o... Mariana Ribeiro perguntou, né? O tech art ele é tipo uma ponte entre os artistas e os programadores, então é uma posição que tu acaba chegando, tu acaba chegando meio sem querer, tu começa de algum jeito e eventualmente tu vai acabar em tech art, se tu se permitir. Não existe, é muito difícil, na real. Pode falar, pode falar. é uma posição muito interessante, cara, tem que gostar bastante de matemática, tem que gostar de escrever cheio, tem que gostar de otimização, mas tem que gostar de ter qualidade, tem que gostar de arte também. É uma coisa que o programa na arte não pode existir, o cara tem que ser realmente um artista interessante, ao mesmo tempo conseguir fazer... A gente vai ter uma palestra sobre isso amanhã também, pessoal, com o Igor Silva, se não me engano, amanhã. Talvez ele possa até explicar mais aprofundando sobre isso, né? Outra coisa interessante, galera, a tech art ela é meio que do estúdio, tá? Então não existe um padrão, tu pode estar no estúdio e tu ser rigger, tu pode estar e ser tipo o tech art que cuida de rigger, pode ser uma pessoa tipo na Naughty Dog, o tech artist, se eu não me engano, uma das funções que ele desempenhou foi tipo ficar passando pelo mapa e colocando aonde tu pode dar grab assim nas beiradas do mapa, né? É, um trabalho bem especialista, né? É. Bem interessante, assim, muito bom, muito divertido, muito divertido, é mágico até, na real. É o cara que tem arte e programador, mesmo mesmo. tem o Sculptor, tem o Surfacing Artes que está morrendo, né? Agora tudo é PBR, ele já fica meio que na mão do próprio cara da textura, né? A partir dessas texturas. Pera aí. Tem umas palavras de instruição de mapa que eu não sei quem faz. mas... É, o cara de VFX. isso daí é equipe de simulação. Pode ser, pode ser, se não for separado, VFX é muito bom. Divertido. Pode ser composto por equipe de simulação, pode ser equipe de, tipo, VFX, propriamente dito, que é, tipo, mexer com partícula. Tem que saber bastante Photoshop, tem que saber bastante, tipo, gerar textura, tem que ser flexível para ir, tanto de efeito especial estilizado, tem que saber timing, tem que saber, tipo, as propriedades de, de, o que que deixa gracioso, um efeito especial. Deixa eu ver sozinho. É, mas aí acaba as partículas, tudo, é feito ou na engine, ou, eu tenho visto muito pessoal usar o Houdini para fazer as partículas. É, agora com o Niagara na Unreal, tu consegue importar algumas coisas do Houdini para dentro do, ah, então, quem mexe com o Houdini geralmente é TechArtist, por exemplo, né, porque o Houdini é a base de Node, então, tipo, tu pode ter um TechArtist que vai fazer uma sequência de, um script no Houdini que gera prédios, né, baseado em curva. Aí, o TechArtist ele estabelece os padrões, diz qual é o tamanho das peças e aí os artistas tem que, tipo, respeitar essas regras e aí o pessoal de level dressing ou de level design, dependendo de como é que é a organização do teu estúdio, é, faz uso dessas ferramentas e, a princípio, é para as coisas que as coisas tirem de uma maneira gostosinha. Tem que ter uma organização muito boa. Cara, a diferença, eu até dei uma oficina hoje mais cedo, André, cara, enquanto mercado, eu, o Renan e a galera eu acho que preferem ainda o ZBrush. O Blend ele está vindo com tudo mesmo. Eu acho que daqui a algum... Eu vejo sendo interessante essa sensação do Blender aí ainda. Bem interessante. É, o Blend está vindo com tudo. Eu acho que daqui a alguns meses, talvez alguns anos, eu esteja modelando esculpindo, talvez, no Blender. Mas quem já for licença não vai querer usar o Blend talvez. Vai ficar no ZBrush porque tem muita coisa boa e, cara, o ZBrush não é, não vou mentir, o ZBrush não é fácil de aprender. A gente talvez vai ficar... Quem já está acostumado com o ZBrush vai ficar no ZBrush porque já comprou as licenças. É o melhor programa do mundo. A indústria cinematográfica e de games usam, e não só essas usam, publicidade também usam, eles gastaram uma fortuna no ZBrush. só se o Blend chegar, tipo assim, tem umas ferramentas que só no Blend tem. Mas o ZBrush... Tem um motivo para eles, tipo, não renovarem as licenças, quer dizer, para eles ficarem renovando as licenças. Ah, é, tem isso para renovar. É, chegar um momento que, tipo, não vale mais a pena renovar, aí, com certeza, talvez eles possam migrar. Mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que o Blend é mais para a empresa rendimento, galera. Cara, tem um setor agora na Ubisoft de animação, o setor da Ubisoft de animação que está usando exclusivamente o Blender. Eles querem para trabalhar em sincronia. É, bem interessante. O Blend está bem espátio. A gente está aparecendo agora, né? Eu sugiro muito vocês, claro, com certeza, estudarem o o Blend, com certeza. Eu estou já ensinando para o pessoal o Blend mais escultura eu ensino no dia de aula com escultura do Blender, mas o profissional tem usado o ZBrush. Não vou mentir, é verdade mesmo. É muito mais fácil, né, para os alunos que são pessoas que ainda não ganham dinheiro com o preço, pegar o Blender. A acessibilidade do Blender é muito boa comparado com o do ZBrush, que tem um bem salgadinho, né? Vamos combinar. Se tu ganha dinheiro com ele, até que vale a pena. Se tu não ganha dinheiro com ele, pega o Blender mesmo. O Blender já passou muitos programas já, cara. Eu migrei já do 3D+, para o Blender, com certeza. Já passou já. Mas nem escultura, por enquanto, é o ZBrush. O ZBrush também tem a parte de cloth. E o cloth do ZBrush é melhor que o do Blender. Eu, no meu teste, o TC, os dois, o ZBrush, eu gostei mais. de qualquer forma, não impede nada de você conseguir fazer a mesma coisa do Blender, do ZBrush e no Blender. Se você usar o Blender, você pode conseguir chegar ao resultado. Só que, eu acho que ainda o Blender tem algumas coisas para melhorar na escultura. Porém, o Blender, ele faz, o Blender é tipo um software mais generalista. Ele faz muita coisa, é muito boa, só que não é o melhor em algumas coisas. Foi o que eu estava comentando também na palestra de manhã, que, pô, talvez você não faça a escultura no Blender, mas é bom você saber que quando você importa do ZBrush para o Blender, você está mexendo alguma coisa, fazendo topologia, você não precisa ficar indo e voltando toda hora, porque você passa lá para a aba de escultura do Blender e mexe um pouquinho. Às vezes, é um detalhe bobo. Poxa, se vai voltar para o ZBrush, faz já no Blender. E essas coisas, assim, parece pouca coisa, mas, tipo, desculpa, francês, mas, só para comentar aqui rapidinho, é que, não, às vezes parece coisa boba, tipo, você perde 30 segundos importando, exportando coisa. Assim, às vezes, pô, vale muito a pena, porque você está sempre automatizando o processo, tipo, coisas que você leva 10 segundos para fazer e você está fazendo ali em 2 segundos, sabe? Isso, somando, no final das contas, é uma diferença muito grande. Acabou não falando, muito mais o que que a gente está trabalhando. Ah, vocês querem, cara, vou deixar um pouquinho vocês compartilharem, fique à vontade, pode pegar aí. sim. Já mostrei muita coisa. Desculpe, francês. Não, não, manda ver, é que acaba batendo muito isso que ele falou, acaba batendo bastante com o que eu tenho feito, Eu estou trabalhando na Firjan agora, eu tenho cuidado do pessoal da equipe, do pessoal da Olimpíada do Conhecimento, na Firjan, vocês, no Senai, no caso, né? e são, imagina uma Olimpíada, 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 só que de 3D, né? Ou de carácter. Isso é uma modalidade nova agora, acho que é o segundo ano que existe essa modalidade, mas, para ter uma ideia, é uma competição que, tipo, as seletivas duram dois anos, e estava previsto para a final ser esse ano em Xangai, mas devido a efeitos crônicos, assim, acabou sendo adiado. Mas o que que, imagina, eu vou dar um exemplo de o que é uma prova, né? Que a competidora tem que fazer. Ela tem que fazer um concept, ela recebe um briefing, né? De uma empresa de jogos, explicando o jogo, e aí a pessoa tem que fazer três concepts, três variações de cabeça, né? Um mapa de cor, um render, tudo isso em 2D, são quatro dias de prova, né? Ela tem que fazer o concept, isso, a escultura, high poly, low poly, bake, ela tem que rigar, animar, importar na Unreal e citar os shaders. Os alunos? Os alunos, o mesmo aluno, tá? E ela tem que fazer isso em quatro dias, ela tem cinco horas por dia para fazer isso. Ah, é... Então, essas pessoas, elas são verdadeiros monstros, tá bom? Eu tô tendo que inventar, a gente conseguiu tirar segundo lugar no Brasil, mês passado. Então, totalmente, a minha aluna é a segunda melhor do Brasil em termos de, tipo, mercado em si, assim, porque a gente tá passando agora, a gente tá passando, vai ter o desempate entre o primeiro e o segundo lugar. A princípio vai ser ano que vem, se pandemia permitir. E a ideia é pegar o ouro, a final vai ser em Xangai. Ano passado foi na Rússia e a prova final da Rússia foi fazer um Transformer, que se transformava na animação dentro da Unreal, tá ligado? Ah, tá ligado? Ah, tá ligado. Hard surface, forte, e a surpresa, pode vir tanto Clash of Fans quanto pode vir, tipo, quanto pode vir esse negócio, Michael Bay, ou pode vir algo Dark Souls, tranquilamente, e, tipo, é um lugar muito bom de, tem limite de idade, as pessoas, elas têm, no máximo, 21 anos de idade pra participar dessa Olimpíada, se não me engano. Então, são, literalmente, assim, tipo, pessoas, que saem de um curso técnico, se destacam lá no Senai, ou fora, né, aí entram no Senai, a gente pega e começa a treinar. No caso, eu cuido da sessão de jogos, mas tem joalheria, tem TI, tem todos os setores, assim, tem estil, tem, é bem interessante. Essa parte de jogos é mais novinha, mas é bem, eu fiquei impressionado como os padrões de mercado, realmente, eles acertaram. Tipo, é Myers, é Brush, Substance, e... um braço. Myers, é Brush, Substance, Photoshop, Concept. É isso. bem maneiro isso, bem maneiro. É bem legal, os alunos, os alunos, eles são pagos para estudar, então eles recebem salário mínimo, eles recebem, eles são literalmente atletas contratados para serem campeões, tá ligado? É bem legal. Eles recebem salário, eles recebem vale, refeição, transporte, tudo, assistência médica, acompanhamento psicológico, então tem todo um treinamento competitivaço, assim, esse negócio bem divertido. Foi bom que o Levi tinha perguntado sobre salário, aí tem, tá vendo, os alunos estudando para trabalhar, né, e trabalhar, estudo e trabalho, né. O Levitão, só voltando aqui em cima, o Levi tinha perguntado sobre... sobre salário, né, Levi, não estou achando essa pergunta. Aqui, vamos falar do salário. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar então, eu vou falar um pouco da minha experiência, então. Ano passado, aí eu estava trabalhando com o pessoal da Trail Force, estava fazendo os personagens do Deathbound, eu cheguei a fazer sete personagens para eles, eu fiquei um ano trabalhando com eles, né, e eu estava trabalhando no mercado brasileiro durante até metade desse ano, e aí, devido também ao... tudo que está acontecendo, né, o dólar subiu, e aí eu comecei a pegar um monte de ilogios lá de fora. Isso foi incrível, eu também fiz isso. É, pô, eu recebi cinco vezes mais, cara, só porque eu estava fazendo trabalho de fora. Então, rapidinho, o Renan, até com a galera da Unride, lá da Landfarm, eles falaram nisso, que o mercado internacional vai ver a gente com outros, assim, é ruim para a gente quando a gente quer comprar alguma coisa, algum eletrônico, está tudo caro, né, por exemplo, fui olhar um controle da X4, está caríssimo, ou seja, deixo de comprar, por exemplo, para ser cinco aí, cinco mil reais, né, é para ser, sei lá, dois mil, né, mas está caro por causa do do dólar. Sim, exatamente. E aí, eles vão contratar os brasileiros porque, para a gente, a mão de obra é barata, porque na verdade a gente faz barato porque a gente está ganhando cinco mil reais mais, então, olha isso, desculpa aí, Renan. Não, mas é isso, então, eu comecei a pegar alguns trabalhos lá de fora, aí um desses trabalhos eu vou também falar na palestra logo em seguida da Deathbound, que é a Astral Heart, é um indie que a gente está fazendo lá fora, fazer alguns personagens também, e alguns meses atrás também eu participei do contexto que o Francisco tinha comentado aí sobre o Clash of France, eu participei do contexto deles que é de fazer uma skin da Supercell para fazer a skin de um personagem do Brawl Stars, eu cheguei a fazer uma skin, chegou para, entrou na finalista, mas no final eles escolheram outra, entre 50 finalistas e tal, acho que foi uma experiência muito boa também de fazer um personagem, meio que, para você ganhar experiência às vezes em produzir personagens para algumas empresas, às vezes você pode procurar esse tipo de contas, porque eles fornecem para vocês a personagem já pronto, e aí você tem que fazer a skin, e aí tem as regrinhas de como fazer a apresentação, como fazer a parte da UV, e aí como você tem que adaptar o teu estilo ou a tua produção para a empresa mesmo, então é uma forma boa de vocês treinarem como trabalhar nessa área também, e aí vê também, você acaba também lidando com o público, você vê o que o pessoal gosta, que teria no jogo, e aí foi isso, nessa questão eu trabalhei com isso, e aí agora também eu estou trabalhando em dois projetos, fazendo esse no Star Wars, e eu estou fazendo um projeto para Cinematic também, um projeto mais realista, eu meio que acabei optando fazer esse personagem aqui, porque o meu portfólio, ele tem um pouquinho de tudo, ele tem um estilizado, mas ele tem algumas partes mais cartoonísticas, e é algo que eu tenho tentado focar em mais estilizados personagens parecidos com isso que eu estou fazendo aqui agora, porém sempre acaba aparecendo um cliente que quer algo mais realista, sabe, e aí tipo, eu acabo pegando independente de qualquer coisa, e aí eu sempre estou fazendo algo realista ou estilizado, então é bom, apesar de ser muito bom ter você focar em o estilo que você queira, também rola de você ganhar alguma oportunidade de fazer trabalhos diferentes para clientes diferentes, se você tiver esse leque no seu portfólio. E o Renan ele falou que está passando de emprego internacional e de um outro projeto grande que ele não pode falar, tem muitos projetos, eu acho que, não sei se o francês também está, assim, eu não posso falar, tem um projeto que eu não posso falar, tem um projeto incrível, mas não pode falar, tem muitos projetos lá nele que a galera participa e não pode falar, entendeu? é que você assina um contrato de quebra de cláusula, quebra de contrato, sei lá, quem dizia aí o nome, e aí você não pode, você não pode compartilhar nada até o jogo ser oficializado, ser lançado, você ainda tem que esperar um tempinho depois de ser lançado para você compartilhar alguma coisa, eu dou uma burocracia disso, o que rola muito. Acho trabalho, não é nada. é nada muito absurdo também, faz muito sentido, imagina você compartilhar um jogo famoso que está sendo criado e você compartilhar isso e aí ele ser adiado a coisa do tipo. Ou cancelado. É, ou cancelado mesmo. Porque às vezes quando o jogo, tem muito jogo que é cancelado, tá ligado? E é normal o jogo ser cancelado, só que é uma vergonha para a empresa admitir que cancelou um jogo. Então, o pessoal de o pessoal de marketing realmente é um negócio. Imagina agora desenvolver e meio que não dar mais suporte. Teve um jogo que a Microsoft lançou, tipo um MOBA aí, putz, eles pararam. O Gigantic, não é? O Gigantic. Hã? O Gigantic. Não, não, um outro agora. Um outro clássico. Putz, cara, já pararam porque não deu público. Imagina, a essa melhor sim. Sim, sim. Mas acontece, né? Mas é um risco, né, cara? É um risco. É um risco. para o Diablo para o celular. Cara, é horrível aquela... A galera falou assim, isso é brincadeira de vocês? Isso. É my joke, Will. Eu gostei da audácia, assim, mas a galera realmente não estava esperando isso, né? É. Não estava esperando por isso. E teve o lance também, né, que o Diablo 3, a galera não gostou muito do estilo, né? Mas eu acho que faz muito sentido eles tentarem aproximar o estilo do Diablo com o estilo dos outros jogos que tem, né? No portfólio deles. Eu, sinceramente, eu gostei do Diablo 3, assim, mas eu sei que muita gente que é os jogadores mais conservadores, né? Estavam esperando por algo um pouco diferente, né? Galera que não gostam muito dessa diferença. E aí, então, o pessoal não está mais com um filetão, Devin. Não tem um... se tivesse um insúdio, às vezes... E lá fora, eles acabam não... É mais... Principalmente, principalmente, quem é freela, eles contratam, eles não dão um personal para você fazer, então é aquele projeto pronto, mas não é fixo, sabe? Você tem, sei lá, dois... E depois eles pagam tudo, sei lá, 20 mil dólares, depende muito do projeto, né? O que eu gosto realmente que eu estou trabalhando agora com os freelas lá para fora é que nos indies eu estou trabalhando basicamente na maioria dos personagens desse projeto, mas eu já cheguei a pegar alguns freelas que era uma franquia, sei lá, conhecidinha, só que eu peguei, tipo, para alterar alguma coisa ou outra, sabe? Para alterar, não é fazer um personagem completo, às vezes é para alterar alguma coisa ou fazer uma skin. É só mais skin, é muito mais complexo. É, sim. E às vezes não agrega muito para o teu portfólio porque você só fez uma coisinha, sabe? Tipo, não vale nem a pena apostar, coisa do tipo. Então, e pô, aproveitando que também o dólar está em alto e tal, as empresas estão vendo que vale a pena fazer trabalho remoto, está aparecendo muita coisa de empresas contratando gente de outros lugares, é de longe. e aí está tendo muito, está tendo um aumento de oportunidades agora para trabalhar lá para fora e é, inglês é essencial, no caso. O cliente não comentou, mas nessa área, inglês é muito bom ter, vai abrir muitas portas. Total, muito importante, cara. É, pelo menos o barco não se conversar, né? Por exemplo, esse freela que eu peguei e falei mais cedo do prédio, dos tanques, no alemão, eu conversei só no chat mesmo, conversando, respondendo. É, às vezes dependendo do cliente não precisa nem conversar mesmo, nem em voz. Só estou trocando a ideia para o Discord ou para o e-mail. Claro que você fala, e é outra, você fala, eu sei que o Renan e o Francisco são nível avançado, só de você ficar conversando com os caras, indo com os caras, já é outro nível, né? Você está ali, entre eles, acaba criando um outro laço. O Renan está aí trabalhando na empresa gringa e até vai ter uma palestra na quarta, ele vai estar traduzindo com a galera, vai nos apoiar aí. Para eles, no caso, as perguntas para eles. É, sim, sim. Mostra aí, Francisco, como está o processo. Vamos mostrar, vamos mostrar como é que está ficando. Teve alguma pergunta que eu deixei de ver, pessoal? É que eu estou modelando aqui também. Se você colocou em cima para responder, pergunta aí de novo. Eu vi uma do André aqui que ele perguntou sobre retoplogia. Ah, a gente vai fazer retoplogia, não. É mais futura mesmo, cara. É porque... Primeira e secundária, nem terceira, talvez a gente não vai conseguir chegar. O meu processo está tendo basicamente isso daqui, galera. Eu tenho a base do personagem, eu mando um... Extract, aí eu crio um objeto similar aqui. Aceite, tiro... parte de... máscara, dou uma suavizadinha, aí eu mando um enclave do devzinho, um stakefuckzinho para fazer essas pontinhas aqui. Eu posso mandar um Damien Standard para fazer... invertido, no caso, para fazer... plantadinha, como se fosse essa shell aqui. Aqui. pegar um pouco de pele... Dá um extract, né? Hã? Faz o máscara e... Bastante extract aqui, né? Ah, legal. Faz esse personagem, né? Vai de personagem para personagem, não tem um jeito certo, assim, de... Ah. E tentar cuidar para as coisas realmente funcionarem, né? Tentar tirar dentro uma das outras. Tem um novo Move Brush incrível, que é BMD, e ele é infinito, então ele não usa só a parte de cima, né? Ele consegue mover ele baseado na câmera. Muito bom. Ó, é esse aí? Tá usando? É o Move Toon que é... que ele vai reto, assim, ele pega toda... tudo, né? É... mágico. Move... infinito, tá lá, não consigo isso, não. Tá falando sobre não, mas ele faz o quê? Eu não entendi. Faz o quê? Então, ele faz o seguinte, ó, eu vou pegar a cabeça dele. Ah, eu posso pegar esse ombro. Então, se eu pegar a Move normal, né, e eu mover aqui, eu vou mover a parte da frente, né? Tá? Só que se eu pegar essa... esse Move diferente, olha como é que funciona, ele puxa toda a linha. Que maravilha, esse, né? é bom pra eu fazer, tipo, ajustes de... Ah, isso aí é muito bom pra todo mundo, né? É incrível. E agora com o Zebra 2020, se eu não me engano, pode estar falando mesmo. Ah, provavelmente. Tem muita coisa nova. O Blender tá batendo em todo mundo, né? O pessoal tá correndo agora. É, eu tenho umas novidades do Max, eu só fiquei... A melhor coisa do Blender, pra mim, tá sendo que a Autodesk, que tá tendo que se coçar, um monte de peso, o software baixando. Ah, sim. O Atleto, você não sabe o Steak Hook, não. O Steak Hook, ele é tipo, puxa muito mais. Esse, ele puxa a frente e lá atrás. É, é. É, talvez até seja uma variação, né? Eles devem ter usado o Steak Hook, talvez, como base. produzir, assim. É, não, tem uns brushes que eu tava vendo um vídeo que o cara falou, cara, esses brushes, tipo esse aí, pode ser que na verdade já existe, só que o cara foi lá na configuração do brush e ligou uma opção. Tem um brush lá de tipo cloth que ele consegue suavizar a borda, porque suavizar a borda de roupa, já tentaram? Ele não consegue voltar pro estado do zero. Aí, na verdade, ele falou que um brush smooth funciona, mas eles lançaram um brush chamado brush cloth pra você ajustar a borda dos tecidos. Sim. Na verdade, eles iam, só que eles queriam brush. Aí, esse brush, ele pode ser também como o Renan falou, talvez, na verdade, só uma variação de outra. Tá. Eu tô usando bastante da Anamesh. A Anamesh é um recurso que cria a geografia, né? Aí, dependendo da forma, tem forma, mas eu tô conseguindo segurar sem ter que mexer muito. Agora, tem formas que a resolução tem que dar uma subidinha. Não perder essas pontinhas acidentais. Pontinhas acidentais, essas... É muito bom, muito útil. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa técnica do Zebran, a gente também pode perguntar. Fica à vontade. A gente tá falando mais no geral, né? Não, fica à vontade, né? A princípio, essa técnica de escultura é técnica de escultura, ponto. Se tu perguntar algo que pode ser feito no Zebran, tu dá pra fazer no Blender também, não tem... É que nem tu aprender 3D no Blender, depois tu vai pro maio, tu já sabe fazer nofologia, tu já sabe conceito de onde é que as coisas têm que fluir, tu já sabe que existe algo chamado Extrude, tudo mais. Não interessa qual software que tu tá. Entendeu? Aprendeu. O que rola muita coisa também é pra criar personagem, né? Especificamente é aprender fundamentos, né? Fundamentos de design. E muita coisa que você vai... Você aplica num 2D, você também aplica num 3D é gestura, silhueta, proporção, essas coisas assim. Muita gente que trabalha com 2D e quando vai migrar pra 3D já tira... Já acaba tirando de letra, porque já sabe muito dos fundamentos ali, né? Tem. Quem sabe que é escultora tradicional, né? É, escultora também, se vem escultora. Um que migrou bem aí, tipo, do 2D pro 3D, eu até falei isso em sala de aula, foi o Gabriel Soares. Isso, isso, ele mesmo. É um ótimo exemplo. Tem um cara que veio do 2D, que sabia do design, tudo relacionado com a atração de personagem, o cara tá descrito em um 3D. Sim. Tá lá um falar meio Wakanda aqui, do carangueiro. Mas isso é outra coisa, galera, se tu tem uma peça que é parecida, copia. Já tem um pedaço, pronto, copia. Esse ombro aqui eu fiz a partir da cabeça, o queixo foi a partir dessa parte aqui de cima, a do... Vamos ligar aqui um polyframezinho só pra ficar mais fácil de entender as peças que tem aqui. tudo foi meio copiado, essa lateral aqui também é feita a partir dessa. O próprio personagem também quando eu tava compartilhando aqui eu fiz uma mecha de cabelo e eu dupliquei e modifiquei. Sempre bom usar esse recurso. agora eu preciso me lembrar que vão sair braços aqui de baixo eu preciso deletar um pedaço. assim, só pra cumprimentar também, pessoal, quem tá começando, cara, comece em fazendo o seu portfólio, você às vezes não tem um que sentir, poxa, mas eu tô fazendo, fazer o quê? Faz o que você goste, por exemplo, pensa na empresa que você gostaria de trabalhar, pensa também nas empresas nacionais, não só internacional, e participem também de context, lá no Polycount tem lá vários context pra cenário, o ZBrush não é só pra personagens não, tá, pessoal? O ZBrush também é muito pra usar pra environment, pra cenário, pra props, né? O God of War, o pessoal da Santa Mônica usa pra fazer tudo, o ZBrush, Maia. O ZBrush não é só pra personagens, é pra tudo, tudo mesmo. Lá no Polycount tem lá categorias, ah, faz lá cenário, faz personagens, sabe? Eu acho que é uma forma de começar nessa indústria aí do... de jogos, né? Começar de algum lugar. Se você não tem alguma ideia do que fazer, vai lá, pega os consults lá do Polycount e começa a fazer. É Polycount. Deixa eu botar aqui o site. É Polycount, deixa eu ver o link aqui. É um fórum bem conhecido ter voltado pra jogos. Claro. E dá uma dica aí, é muito, assim, tipo, uns 80% dos trabalhos que eu consegui foram postando no Polycount. Ah, viu? Uma área lá de emprego ali, de artistas procurando por frila. Aí eu postei meu portfólio ali, muitas pessoas vieram me procurar ali. E tem também uma sessão que é de empresas procurando por artistas. aí eles postam as vagas deles ali. esse, esse, pra área de jogos é ainda muito atual, esse fórum. Além do Artstation, é claro, tem esse Browcentral. O Browcentral é bonitinho, várias inspirações. e outra lá, pessoal, além de, o Renan falou que são seis partes. Tem você como frila, tem como outsource, tem como você contratar os artistas, e várias coisas. E tem lá, tipo, de trabalho de gráfico. Cara, às vezes você quer aprender, você ainda não tem conhecimento, o cara também não vai exigir de você. Cara, junta com alguém e comece a desenvolver um jogo. Além de vocês com seus amigos, seus colegas, ou tenta conhecer que faz um network aqui nesse evento. No final de semana a gente vai ter a Game Jam. Junta com o pessoal, quem sabe, a Mariana mesmo. A Mariana, ela faz jogos. Cara, ela tá em todas as Game Jams. Ela tem a própria equipe já. Até falou que te conhece, o Francisco. Mariana? É. Tô tendo problemas mentais, cara. Então, é juntar com o pessoal. Cara, aí, uma dica boa aí, participar da Game Jam. Mas é 48 horas. Cara, mas é assim que começa a indústria, pô. Você já tem a oportunidade de juntar com o pessoal e fazer. Mas vocês querem mais o quê, entendeu? É fazer. E no comecinho também eu participei disso lá no Polycount, eu comecei a fazer um projeto de personagens e com esses amigos também que estão trabalhando lá fora e que começaram assim também. É assim, aquela coisa, se você realmente quer aprender, mas também não fica só fazendo projetos para as outras pessoas, né? Faça um projeto para vocês mesmo, para criar o seu estilo, para você testar mesmo, ver o que você gosta de fazer. Às vezes, vale a pena você pegar um projeto realista e outro projeto mais estilizado, ver qual você gosta mais, sabe? porque nessa área tem muita coisa, tem muito mais do mesmo, né? A game game é muito importante, né? É, a game game realmente, você tem que fazer a coisa em pouco tempo, né? Então, não necessariamente você vai fazer uma coisa muito complexa visualmente falando, porém, você vai aprender a como fazer algo mais simplificado, né? Algo mais otimizado. isso também é um... Por acaso, esse é o tema da palestra que eu vou dar... É a quarta, eu acho. É a onze. É a onze. É a quarta, a quarta. Hoje é nove. É uma palestra com o Francisco que está aí que é sobre a importância das game jams, tá, pessoal? Então, participem. Como se sente, né? Eu vou mostrar um projetinho que eu fiz. Aí eu vou explicar quais são as abordagens. Então, se liguem, tá, pessoal? Participar e dar palestra com o Francisco além de aprender com ele. Também tem com o Renan, tá? Que ele já mencionou anteriormente que é com a empresa Deathbound. Ou seja, é uma semana inteira de palestra, tá, pessoal? É tudo pra vocês, tá, galera? A gente não está ganhando nada. É pra vocês, pra ajudar a comunidade games, né? Como entrar no mercado. Vou pegar uma água aí. Compartilha a tela aí, por enquanto. Deixa eu compartilhar aqui, tá. Tá. Tá, tá ficando oitinho, né? Tá, tá filmado. Se quiser compartilhar, é só falar, tá, Renan? Tá, beleza. Deixa comigo, porque daqui a pouco, daqui uns 15 minutos, eu passo pra você, porque eu vou começar a compartilhar as próximas palestras. Ah, tranquilo. Vai até que horas aqui mesmo? É três horas, falta... uma travada aqui, pessoal. Acho que eu vou fechar o browser aqui e volto, tá, pessoal? Então, vou fechar na minha tela aqui, por enquanto. Tá. Tá cheirando o conteúdo. Só ajeitar aqui. Vou dar uma corrida aqui, fazer os dentes de ele aqui, que vai dar um look totalmente diferente do personagem que ele tá agora. Eu já voltei. Pessoal, se vocês puderem compartilhar essas últimas perguntas, eu leio, o meu browser travou e aí eu perdi todo o chat. Se vocês puderem compartilhar enquanto o Renan tá trabalhando. Nenhuma pergunta não, pessoal? Pô, mas para que eu tô pensando normalmente. Fala aí, Arthur. Eu tô no início do curso ainda. Vale a pena eu ficar procurando o VARM enquanto isso e tal? Vou deixar o Renan responder, porque ele... eu já falo isso, né? Eu posso complementar. Você quer que eu leia a pergunta? ou você já entendeu? Não, eu não entendi. Então, eu acho que vale a pena... Só pra lembrar, ele tá no segundo período, tá? Tá. Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada no que tá sendo pedido no mercado. Eu acho que vale a pena você ficar vendo as vagas sim. Você tem uma ideia de qual software o pessoal tá usando muito, qual o estilo, o que eles estão pedindo, mas de qualquer forma, quando forem te contratar, eles vão te contratar pelo que você tem mesmo. O que você tem no teu portfólio, entendeu? Isso não muda muito, independente se você é artista, de personagem, se você é environment, eles vão te meio que procurar ou eles vão te avaliar pelo que você tem mesmo. E aí vai muito do que você quer fazer mesmo na área, né? Qual estilo você quer seguir, se você quer seguir. Porque também não adianta muito você, sei lá, você aplicar pra uma vaga de personagens realistas e no teu portfólio você ter algo só estilizado, né? Não, e é o que eu acho no caso. Eu acho que vale a pena sim você ficar só atualizando do que tá rolando no mercado, mas também tenta não focar muito nisso pra você não criar muita ansiedade. Se você tá no segundo período aí, eu acho que vale a pena você, não sei se você já escolheu o que você quer fazer, mas vale a pena você dar uma aproveitada no que você tá explorando na tua faculdade e ver qual o caminho que você quer seguir, né? Esse seria um momento pra você tá explorando bastante, né? Os conhecimentos da aula da faculdade. É assim, eu acho que assim, enquanto aluno, cara, tenta aplicar tudo, fazer tudo que... Sempre pensando... Se você tá fazendo um professor pede um trabalho, cara, já pensa, faz o melhor forma possível pra esse trabalho ir pro portfólio, sabe? É, igual eu falei do freela ali, né? Eu fiz, ah, mesmo sendo um freela rápido, baixo orçamento, eu vou fazer como se tivesse valendo 10 milhões, porque eu quero colocar ele depois no meu portfólio, né? É como se eu não tivesse perdido tempo. Ah, não, fazer aqui por qualquer jeito e tal. Então aproveita esse momento com vocês como estudante, claro, se vocês tiverem oportunidade, né? Senão tem que correr atrás mesmo. Mas focar no portfólio, porque essa indústria, cara, eu não vejo nenhuma empresa assim, tá, cadê o currículo? É portfólio. É portfólio mesmo e pronto, né? Ô, Francisco, o Arthur é um aluno, ele perguntou assim, eu tô no início do curso ainda, vale a pena ficar procurando vaga enquanto isso? Enquanto, tipo, como estudante, sabe? Eu diria que se tu fosse candidatar pra uma vaga condizente. Se tu já tem um portfólio interessante, né? Se tu já tem alguma coisa, sim. Se não, cria um portfólio um pouquinho mais direcionado pra empresa que tu quer se candidatar, tá, cadê? Olha, tu gosta da Blizzard. Pesquisa o design da Blizzard, aprende o que faz o design da Blizzard, o seu design da Blizzard, né? Ou, tipo, eu gosto da Blizzard, mas eu quero entrar na equipe do Diablo. Então você tem que aprender por Dark Fantasy, o que é esse universo. né, o Dark Fantasy é uma teoria. Você tem que direcionar. O portfólio é que funciona, ou pra se candidatar pra algum lugar, pra dar certo, tem que direcionar. Tem que direcionar pra pegar a vaga. Se não, vai ter alguém que não tenha feito isso. E, pô, uma outra coisa, complementando aí com o que você falou, às vezes tu nem precisa, sei lá, tu quer fazer uma parada na Blizzard. Você não precisa pegar um personagem que eles já fizeram e copiar, sabe? Porque aí eles vão ter uma régua do tipo, ah, isso daqui é um personagem que ele já fez, você meio que fez meio que copiando assim. E eles vão ter uma média de comparação, né? Mas talvez se você pegar um concept parecido com o que a empresa tá pedindo e fazer, né? Aquele estilo é muito melhor do que você copiar, sei lá. É, sei lá. Se tu pegar um Zerg, aí tu estuda o que faz o Zerg parecer um Zerg, e tu cria um outro pedaço de Zerg, um outro, uma outra entidadezinha, assim. Na maioria das vezes, a Blizzard, ela tem outros Zergs in-house, sabe? Que não tão públicos. E se tu acertar um design parecido, eles já olham e falam, olha só, esse aqui é um design que a gente já tem, e o cara tá com a cabeça da nossa empresa. Essa é uma dica foda, isso aí. Um monte de gente que entra porque mandou algo no espírito da empresa que a empresa já tem, mas não tá público. Então, eles já olham e falam, ah, esse cara é bom. Esse cara, ele tá estudando, ele sabe qual é a empresa que ele tá tendo. Imagina, pô, postar um negócio que só tá lá dentro, né? Não foi nem publicado nesses livros de arte, né? Exato, essa é brincadeira. E pra área de programação, como eu me... Aí, ó, isso é uma boa pergunta pra você, Francisco. Gabriel Adão perguntou. E pra área de programação, como eu me candidato pra uma vaga? O Gabriela respondeu ali que foi o GitHub. Mas se o Francisco quer comentar alguma coisa. Cara, o GitHub é o SPC Portfolio, cara. Depende, cara. Se for programação pra jogo ou se for programação pra aplicativo. Se for pra jogo, tem que ver qual área de programação que tu quer fazer. Tu pode ser programador de efeitos especiais, tu pode ser programador de notifier, tu pode ser programador de animação, tu pode ser programador de personagens, tu pode ser gameplay programmer, que é o cara que faz as interações que são específicas de gameplay. Tipo, triggers de porta, chaves, alavancas, né? Cheguei num ponto, dá um trigger que, sei lá, é um avião, né? Então, aprende muito. Geralmente, a brincadeira é... Aprende uma... Uma linguagem grande. Tipo, não se limita só a C Sharp, não se limita só a C++. Tenta aprender os dois, né? Ou pelo menos conseguir passar de um pro outro, né? Tu pode ser, tipo, muito bom em C Sharp, mas tu tem que saber, tipo, puxar as coisas mais ou mais para o C Sharp. Assim, quando tu tem que ser muito bom em C++, né? Ou pelo menos ter uma noção dessas linguagens de mercado, tu vai trabalhar com o jogo e tu vai programar ou a C Sharp vai ser mais ou mais. A C Sharp vai ser mais ou mais. É isso. Renato, mostrei o que você está fazendo. Já vou, já vou. É o que eu estava conseguindo fazer para a próxima palestra. Ah, sim. É que tu falou que vai ver uma coisa, mas pode fechar aí, então. Não, não, eu vou mostrar só um pouquinho o que eu fiz. Ah, não sei como está ficando aí. Está ficando legalzinho. É, e é essa primeira blocagem ainda, né? Por exemplo, ainda fazer o rosto. Eu já estava pensando em fazer uma cabeça mesmo, já com olhos ali para colocar ali. E aí talvez blocar as espadas nas costas, mas é um negócio, né? A gente está fazendo aqui na blocagem, conversando também. Ah, sim, é. Mas está ficando legalzinho. Ah, está sim. Mas esses detalhes de ranhões aqui, cara, eu não ia fazer agora, nem agora. Ia ser bem... Ia colocar algumas coisas. E a ideia era só mais o busto, né? Algo para terminar, algo do tipo emprego. Mas a arte, Mariana, ou programação? O Gabriel perguntou também. É que eu ultimamente só ando mexendo a gente. Estou tendo algumas dificuldades. Algo mais para quem está pensando. Eu sou formado em ciência e computação. Cara, eu começaria a desenvolver jogos, tá, Gabriel? E participaria das game jams, já que você é formado em uma outra área, né? Começa a participar de game jams. Começa a juntar uma galera e começar a desenvolver um jogo. Porque aí você junta com algum artista de som, um artista de 3D ou 2D, né? E começar a fazer o jogo. E aí começa a postar GitHub, aquele site ETO, né? Cara, é. Quem quiser, galera. Deixa eu postar aqui. O que é isso, cara? Game jams é ótimo, pô. O Francisco que está aqui, ele vai dar uma palestra no dia 11. Que é sobre a importância de participação de game jams. E ele é um ótimo exemplo. Porque ele faz um jogo sozinho, cara. Ele programa, faz arte. É um cara completo aí de jogos. Eu vou explicar o processo que eu fiz. Eu fiz a música, a programação, o design do jogo. A parte estética, a parte do feel, a programação, tudo. Enfim, não criei game jam. Fiquei muito feliz. É, né? É, mas assim, eu acho que ele falou que é um problema, né? Porque também, não. Realmente, a game jam, ela é um tempo limitado, né? É tipo, 3Ds, a maioria das vezes. E aí tu fica naquela correria e tal. Você tem que otimizar muito o tempo, né? Que você vai fazer as coisas. É, assim, é uma experiência muito boa, assim. Principalmente para conhecer novas pessoas também. A área, você ver o que a galera está fazendo também. E sair um pouco da tua zona de conforto e fazer algo que você não sabe mesmo. E você cata e começa a fazer, implementa. Realmente, da galera, né? De programação, né? A minha esposa, ela participou do Homem Game Jam recentemente, alguns meses aí atrás. Eu estava observando o que elas criaram. Pô, foi muito maneiro, assim, que ela aprendeu muita coisa. E fez novas amigas aí. Uma galera de mulheres programadoras do Rio de Janeiro. Então, essa é uma oportunidade sempre muito boa. É da área de games, Renan? Não, ela é de TI. Mas aí ela entrou assim, tipo, formizaram ela. Ela fazia parte de um grupo de TI. Então, tipo, foi a primeira oportunidade que ela teve. Ela entrou e fez, assim, várias coisas, assim, maneiras. Com a equipe, aprendeu coisas e tal. É, um bom replay pro Gabriel, né? Que é de TI, né? Ah, não fica achando também que, tipo, tem que saber tudo pra entrar no Game Jam. Não. Aprende. Entra pra aprender, pô. Ah, exatamente. Sem medo. Tem muito jogo que saiu do papel, assim, saiu da ideia de Game Jam, também. Alguns jogos, assim. Começaram com a ideia de Game Jam, né? Bastante. Sim, bastante. Um bom exemplo é o jogo do Wildlife, aquele de zoo, aqueles MOBA de animais da Wildlife. Ah, sim. Ah, não sabia não. Foi? Ele foi de uma Game Jam. Acho que foi interno ainda. Baneiro. Não sei não. Não. O Hollow Knight começou no Game Jam. Ah, maneiro. Boa. Quem começou no Game Jam? Um dos meus jogos favoritos. O Hollow Knight. Ah, viu? Putz, cara. Aí, ó. Cara, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar, né, cara? Hollow Knight é irado. Não tem mais o que falar. Não, é uma máscara mesmo, né? Uma máscara com capacete atrás, eu acho. É, não dá pra saber, né? Acho que é mais uma máscara. Parece que tem uma pessoa lá, sabe? Acho que eu peguei essa pessoa aqui, ó. Tem como puxar print no chat? Tem, tem como anexar imagens ali, sim. Tem como puxar print no chat. 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 Vamos lá. Tá assim cara, eu tentei enfinar aqui ó, eu alfinei as outras, tá vendo, que eu alfinei essas aqui, tá certinho, eu peguei essa aqui e deu um probleminha ó, eu vim aqui em deformation, inflate, olha lá o que ele começa a fazer, deu algum tipo de problema, né, depois eu faço um do zero, ah deixa eu pegar, eu vou pegar, eu vou deletar isso aqui então, eu faço um do zero, acho que eu vou afinar primeiro, tá apertado no 9 aí pra é, dá um save, exatamente, qualquer tipo, que a 13 mais tava nesse nível, tipo, toda vez que eu ia mexer no multiplicador eu, 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 eu salvava até né, eu tava com raiva no Max com isso também, ó, já tava ficando cansado já velho, tava bem cansado mesmo, ó, agora deu ó, vou dar uma afinada, vou dar uma achatada, já ficou melhor né, grande? eu deixo ele dourado agora, a pele ali, eu deixo um matcap aqui ó, esse matcap eu vou deixar aqui ó, esse tipo de pele, cadê, aqui ó, pásquinho ó, aí viu? ó, olha esse pescoço aqui, eu vou sumir né, com esse pescoço, agora sim né, o link não foi não Gabriel? eu compartilhei esse link nos grupos, tu vai querer passar dos outros? a próxima é VFX e tem um Game Design, eu vou mandar os dois aqui, tá? então tá, vou postar aqui os dois, o VFX é esse link aqui, tá, ok VFX, vou mostrar aqui como é que ficou antes de passar pra próxima? ah, nossa sim, nossa sim, com certeza, pode compartilhar aí, é você que quer compartilhar esse Game Design onde que posta a foto, o Renato, no chat? ah, aqui, eu vou te mostrar aqui ó, acho que só de você arrastar, acho que dá, cara ah, vou tentar aqui acho que é isso, aqui, tem que compartilhar, tem como ser compartilhado o seu arquivo tá, arquivo, tá bom, tá bom acho que é isso oirado, hein, Renan? apareceu na tela aí, tipo, eu acho que tirou você é, a gente tá tirando a tela aí, foi mal é, tipo assim, não deu pra fazer a mão e tudo mais, mas assim, rapidinho, a gente conversando é, e são duas horas, a galera tem que entender que tipo, demora horas, dias esse personagem, esse personagem, assim, pra deixar ele num resultado bom, um dia, dois dias, talvez com calma, assim é, Francisco, compartilhe de novo tua tela, que eu acho que eu te chutei do vídeo deixa eu compartilhar aqui o Gabriel, cara, as duas vão acontecer simultaneamente é que você escolhe ou VFX ou Game Design as duas vão ficar gravadas, mas vocês escolhem entre uma ou outra a ideia era essa, porque vamos ficar até a noite a gente ia ficar lá até a noite se eu quiser ver as duas aí tô ficando alternando tô brincando, né então, as duas vão ficar gravadas, cara você tem que escolher uma e aí assiste uma ou fica assim, mas é difícil, vai perder conteúdo eu vou compartilhar depois as gravações faz assim, manda um e-mail pra mim vou deixar meu e-mail pra vocês, ó vocês podem me cobrar depois quando acabar a semana toda eu crio um link e compartilho com vocês anota aí meu e-mail, por favor no chat eu vou botar uma supervisãozinha um pouco maior aqui, só pra não ficar vendo essas as cavalo pra gente criar essa visão pessoal, eu vou ter que sair aqui porque eu vou pra próxima palestra eu tenho que entrar nas duas pra dar um vou deixar gravar lá Renan e Francisco, muito obrigado pela participação já vou mandar o certificado pra vocês de palestrantes foi muito bom o certificado eu já mando pra vocês obrigadão mesmo e aí vocês vão participar das outras, né pessoal que participou da palestra, obrigado muito obrigado pela presença de todos pela participação por perguntarem poxa, obrigado Luiz obrigado o que vão ser possível a galera aí é fera a galera tava participando dúvidas também, vocês podem mandar dúvidas se vocês puderem deixar o e-mail de vocês aí no chat caso eles queiram entrar em contato com vocês tá vou botar aqui obrigado mesmo pessoal então eu vou nessa porque eu tenho que entrar na outra palestra tá, um grande abraço pra vocês e participem da game jam tá pessoal aí ó nós falamos aí sobre a importância das game jam valeu abração pra vocês muito obrigado Renan, muito obrigado valeu valeu e parabéns aí pelos projetos vocês são valeu compartilhar mais coisas aí durante a semana é, compartilha sim valeu galera abração fui se vocês quiserem entrar nas palestras aí vocês são bem vindos com certeza sim sim pode deixar até a próxima agora três horas cara tô indo lá agora valeu, valeu valeu, valeu fui valeu, tchau tchau gente tchau 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 tchau